Olha, Fábio, um caso de bastante repercussão semana passada aqui em Arapiraca, principalmente destaque nos 7 segundos, foi a morte dessa jovem de apenas 19 anos, que é a Juscelma Isabel dos Santos, que morreu após não ter um aparelho celular para entregar durante um assalto que ocorreu no bairro Cacimbas, aqui em Arapiraca. O trabalho do 54º DP de polícia aqui de Arapiraca conseguiu prender um dos acusados. Esse que você acompanha nas imagens é Fábio Júnior Lopes, o vulgo Júnior Elia. De acordo com a polícia, eles realmente mataram a jovem porque não tinham o aparelho celular e o comparsa dele que está foragido, esse que você acompanha nas imagens, Renan da Silva Lira, que continua foragido da polícia, ele foi o que efetuou o disparo contra a jovem. Hoje pela manhã foi feita uma coletiva à imprensa e amanhã vamos trazer mais detalhes aqui dentro do plantão Alagoas. Olha, a nossa última informação a respeito de um assassinato que ocorreu ontem na cidade de Penedo, no Baixo São Francisco. Uma mulher foi morta a tiros próxima à delegacia regional da cidade. Um veículo é suspeito na prática desse assassinato, ele esteve no local, esse carro fugiu após os disparos de arma de fogo. A mulher não sobreviveu aos experimentos e morreu no local. O corpo dela foi conduzido aqui para o ML de Arapiraca. Se alguém tiver alguma informação, pode ligar para o 181 e ajudar a polícia a descobrir e desvendar esse crime. São essas informações de hoje. Para mais, acesse sete segundos.com.br. Agora é com você, Fábio.